Jardineira Felureira 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 Sua grande recanteira, sua grande recanteira Jardineira funoreira, jardineira funoreira Que levas nesse teu saco, que levas nesse teu saco Bego coisas e coisinhas, bego coisas e coisinhas Para beber a pataço, para beber a pataço Trai-te aqui muito dinheiro, trai-te aqui muito dinheiro Nesta vinha algeveira, nesta vinha algeveira Mas não é para você, mas não é para você Sua grande recanteira, sua grande recanteira